Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, se fosse você não sair daí porque o programa está incrível. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. Você vai se apaixonar pela raça de cães American Bullying. Um papo com a Alexandra Marques e seu trabalho na causa animal. E vamos falar também sobre a acupuntura com a doutora Priscila Pinzon. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica de hoje é, você que tem um animal que sabe que tem uma maior predisposição para desenvolver doenças articulares degenerativas, é interessante fazer a prevenção. Então, você pode fazer isso após a finalização do esquema de vacinação. Olha, pessoas que fazem o bem e amam os animais têm sempre um espaço especial aqui na TV Pet Show e a gente sempre vai procurar saber essa história. E eu estou aqui com a Alexandra Marques. Tudo bem? Tudo bem, como vai? A Alexandra é administradora e ativista da causa animal. E assim, muitas pessoas falaram muito bem do seu trabalho e a gente fez questão de mostrar e queremos primeiramente agradecer por você ter aceitado. e eu queria perguntar como é que começou essa paixão e esse trabalho. Quando foi que a paixão se transformou em trabalho pela causa animal? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Me sinto honrada de estar participando de um programa que tem por tema a causa animal. Segundo, eu vou tentar ser breve. Eu tinha um cachorro, eu era dona de cachorro e era meu filho. Uma doença misteriosa levou meu filho em 22 dias. Nós não descobrimos o que ele tinha. E eu tinha passado por muitos médicos, mudado muitos remédios. Enfim, nós tínhamos feito muitas compras de ração, medicamento, tudo. E eu resolvi doar para algum outro animal que pudesse precisar. E procurando onde doar eu entrei em contato com a realidade dos abrigos. E num abrigo que eu fiz a doação do medicamento e da ração do meu bichinho, do meu filho, do Bruce, eu fiz uma promessa para ele que eu ia tentar fazer com que outros animais tivessem a família que ele teve. Que tivessem a oportunidade de serem amados e serem acolhidos de uma maneira segura numa família. E isso foi em novembro de 2013. De lá para cá, o bichinho da proteção animal me picou e eu não consegui mais fazer outra coisa que não fosse pensar em bichos. Ah, eu fiz essa pergunta e eu não esperava que ia ser uma história tão linda. E aí, como é que é o seu trabalho hoje com relação aos abrigos? Você é voluntária em um abrigo? Eu sou voluntária do Abrigo Nosso Lar, que tem 500 animais na sede e cerca de 40 na casa de apoio, que funciona como uma espécie de enfermaria. Os animais são resgatados, muito debilitados, são reabilitados nessa casa de apoio e depois de reabilitados eles seguem para o abrigo sede. E eu tenho um grupo de adoção no Facebook que se chama Adoção e Doação de Pets em Fortaleza. Nós somos 72 mil membros e o meu grupo se dedica à adoção, a fazer com que eu cumpra a palavra que eu dei para o meu bebê. Exatamente, você falou exatamente que essa sua promessa de fazer com que os animais abandonados tenham lá, aí você fez esse grupo e como é que funciona esse grupo? Como é que a pessoa entra em contato? A pessoa entra no Facebook, pede uma adesão, ela responde algumas perguntas que nós julgamos necessárias para que ela entre no grupo, é uma espécie de... Não chega a ser uma entrevista, mas são algumas perguntinhas básicas, porque assim, nós não fazemos nenhum apelo comercial no nosso grupo, nada no nosso grupo envolve dinheiro, tudo é gratuito. Então, não existe nada comercial no meu grupo, não existe venda de nada, tudo é voltado para a adoção e doação de animais. A pessoa entra e nós servimos de ponte. Então, entra tanto quem tem um animal para colocar para adoção, como quem quer adotar. Isso, nós somos a ponte entre os animais que estão sem uma família e a família que está pronta para receber um deles na sua casa. E os animais do abrigo, eles também se encaixam nesse grupo ou eles são a parte... E já estão aptos à adoção? É, o que acontece com os animais do abrigo? A grande maioria é adulta e com alguma sequela que levou ao abandono. Então, os que a gente chama de adotáveis, eles vão para o grupo. A gente faz anúncio, coloca em todas as mídias sociais, mas infelizmente a maior parte deles não é mais adotável, são animais sem raça definida, com sequelas de doenças às vezes muito sérias, como a leishmania, como a erlichiose, alguns com sequelas neurológicas de sinomose. Então, são animais que infelizmente vão passar todo o ciclo de vida deles no abrigo. Mas os que estão saudáveis e dentro do perfil que é procurado no grupo, eles também vão para lá. Aí você me falou, Alexandre, eu achei interessante. A sua especialidade é a adoção, né? É. Então, para que seja uma adoção boa, tanto para quem está colocando para adotar, que está com o coração apertado, de ter que dar aquele animalzinho, como para quem vai receber. O que é que é importante se atentar? Tem alguma entrevista que é feita com o adotante? É muito importante isso. É muito importante fazer uma seleção rigorosa desse adotante. porque as pessoas são muito levadas por impulso. Verdade. Vem a foto de um filhotinho bonitinho, peludinho, ele é fofinho. Gente, esse filhotinho faz xixi, faz cocô, come chinelo, arranha os móveis, tem muita energia. Então, a gente faz, sim, uma entrevista, certo? E um termo de adoção. Na entrevista, a gente identifica se aquele animal está dentro do perfil daquela família. É importante que todos os membros da família estejam cientes e concordando com essa adoção. E é importante fazer esse termo de adoção. Porque se acontecer qualquer uma coisa com o animal, o adotante pode ser localizado e responsabilizado. É uma vida. É uma vida. Então, alguns anos de responsabilidade. Pelo menos 10 anos de vida de um animal. E você não chega num asilo de crianças, num orfanato. Você não chega lá e diz assim, Ah, eu vou levar essa aqui. E bota debaixo do braço a criança e vai embora. Você precisa passar por um processo de adoção. Por que seria diferente com um animal? Então, nós batemos muito nessa tecla da adoção responsável. Ah, eu amei você ter falado isso. Eu queria muito que você tivesse falado isso para as pessoas terem realmente essa consciência de que é algo sério. Agora, antes de encerrar, olha aí, o nosso papo está tão bom que o Hélio já fez assim, que encerrou. Amei receber você aqui. Ah, eu adorei. Muito obrigada. Por me permitirem falar um pouco do meu trabalho. Eu que agradeço. Ele é apaixonante. Nós que agradecemos. Agora, antes de encerrar, fala de novo o nome do grupo, porque eu quero entrar também. Tá, por favor. Fala olhando pra cá. É a adoção e doação de pets em Fortaleza. É no Facebook, né? No Facebook. É um grupo que tem que pedir pra entrar. É, é um grupo que tem que pedir pra entrar. Eu vou participar. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. A minha pet dica de hoje é sobre a automedicação nos pacientes felinos. Nós sabemos que os gatos são extremamente sensíveis a alguns componentes que são frequentemente usados para seres humanos, dentre eles o paracetamol. Então, se o seu gatinho está necessitando de atendimento de medicações específicas, é interessante sempre consultar um médico veterinário que vá prescrever a dose correta e a frequência ideal para o tratamento do seu felino e nunca automedicar sem uma prévia orientação veterinária. Obrigado. 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 Tchau, tchau.